Da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Obrigada. A reunião está suspensa. Eu vou registrar a presença. A presidência comunica que foram lidas no plenário a renúncia do professor Wendel Mesquita, a sessão da vaga para o bloco Minas em Frente e a indicação da deputada Chiara Biondini como membro efetivo da nossa comissão. Seja muito bem-vinda, viu, deputada Chiara? A sua presença vai grandecer nosso trabalho. Bom dia também a todos, a todos, deputado Luizinho, deputada Marli, nossa vice-presidente. A presidência comunica, já li. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 449 de 2015. Ofícios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos nº 630, 1633, 1975, 1976 e 1977, de 2019. Ofícios da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos nº 1740 e 1978, de 2019. Ofícios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos nº 4754 e 6929, de 2020. Ofícios da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos nº 4756 e 4760, de 2020. Ofícios do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.928, de 2020. Análise. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento da deputada Alê Portela, para que seja realizada audiência de convidados para debater o uso, o abuso, o fornecimento e a entrega de álcool e drogas a crianças e adolescentes em eventos públicos e ou particulares, em especial eventos como o carnaval. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento conjunto de todos os membros dessa comissão. Eu acho que é um requerimento para que seja realizada audiência pública para debater a proposta de reforma administrativa do Estado, que pretende subordinar a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, atualmente na estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, conforme prevê o Projeto de Lei nº 358 de 2023, com a participação das Secretarias de Estado de Saúde, Desenvolvimento Social e Justiça e Segurança Pública. Requerimento em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria da deputada Marli Ribeiro. Reunião desta comissão para debater com especialistas os perigos e a ameaça do uso do fentanil, bem como formas para evitar o seu desvio, é o uso do analgésico sem prescrição médica e acompanhamento. Requerimento em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Agora eu vou fazer a leitura de requerimentos que são de minha autoria. Depois eu passo a presidência para que a deputada Marli Ribeiro os coloque em votação. Todos de forma conjunta. Realizada audiência pública para debater a produção e comercialização de produtos à base do canabidiol no tratamento de tipos de epilepsia e outras doenças. Audiência pública para debater o uso de drogas como o fentanil no Brasil. Acho que foi mesmo, não é? Audiência pública para debater o risco de transtornos mentais em vítimas de violência doméstica e o uso de medicamentos controlados por elas. formulado o voto de congratulações com os policiais civis do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio pela investigação que culminou na prisão do traficante de Alcunha Chapola, um dos líderes do tráfico de drogas do Morro do Dendê, no Rio de Janeiro. Seja realizada visita técnica ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, o trabalho realizado na perícia de drogas e verificar as estatísticas de apreensão de drogas. visita técnica ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações e o trabalho realizado na perícia de drogas. Acho que é o mesmo, não é? Para verificar em loco a elaboração dos laudos definitivos das substâncias entorpecentes e também os dados estatísticos de constatação nos exames de mistura da droga fentanil. Visita ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, no município de Belo Horizonte, para verificar as estatísticas de apreensão de drogas no Estado, bem como os recursos materiais e humanos no combate ao narcotráfico em Minas Gerais. Eu passo a presidência à deputada Marli Ribeiro, nossa vice-presidente, para que ela coloque os requerimentos em votação. Só um minutinho. A hora de fazer a visita, a gente pode aprovar os dois. Eu fiz a retirada do requerimento de número 865 de 2023, por conter o mesmo objeto e objetivo de outro requerimento lido anteriormente. Em votação, os requerimentos. Os deputados e as deputadas que desejam rejeitar os requerimentos manifestem pelo microfone. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Sheila. Sheila. Eu acho que seria propício, hoje nós estamos começando a fase de votação no plenário dessa casa, da reforma administrativa. E lá existe um ponto extremamente importante que diz respeito à pauta da nossa comissão e que vai impactar, de alguma forma, os nossos trabalhos pelos próximos dois anos, pelo menos. Então, eu acho que seria importante o nosso posicionamento nesse momento. O relatório que foi apresentado para plenário retira... Na verdade, modificou toda a política sobre drogas no Estado de Minas Gerais. Primeiro que existe uma subsecretaria de política sobre drogas na CEDESI, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E a proposta é que seja rebaixada uma subsecretaria para superintendência e que essa superintendência seja alocada na SEJUSP. Eu, pessoalmente, não tenho nada contrário a onde esteja a secretaria. O problema é a gente admitir essa perda. Porque a gente sabe que perde estrutura, perde recurso, perde pessoal. Então, se hoje já foi uma secretaria de política sobre drogas no nosso Estado, o problema é extremamente grave. Isso é de conhecimento de todos. E hoje já está como subsecretaria. E agora passar à superintendência, eu acho que é uma questão e um tópico muito sério e que nós deveríamos nos unir para estarmos ali no plenário, nesse momento, debatendo com os nossos líderes de blocos, até com o presidente, para ver o que a gente consegue fazer para, pelo menos, manter essa pasta como subsecretaria. Para que a gente possa não admitir esse retrocesso, porque vai ficar muito ruim para o desenvolvimento do trabalho de política sobre drogas do Estado de Minas Gerais. Alguém quiser fazer uso da palavra? Até você, primeiro, bom dia a todas. Com a missão é majoritariamente feminina. Mas você poderia nos representar. Pelo que a gente conversou até da outra vez, me parece que o consenso aqui entre nós poderia levar esse consenso aos líderes para que se reventa essa situação. Já é frágil a nossa política antidrogas. levar para a SEJUSP, lá você sabe, Sheila, lá só tem, só cuida de presídio. A estrutura do... Já teve lá outras subsecretarias, praticamente hoje só cuida de presídio, de agentes penitenciários e dos presídios. Não é isso que tem lá? Não tem mais nada. Como que lá vai fazer política antidrogas? Não é o local... Nós temos que dividir... Há uma... A turma da arma aí, que acha que tudo se resolve dando tiro, eles fazem um pouco de confusão. Acham que política antidrogas é só combate ao crime. Isso já existe. A estrutura no nosso Estado para combater o traficante. A Sheila acabou de... A deputada Sheila acabou de parabenizar aqui uma... Isso que eu estou dizendo. Uma ação da Polícia Civil que prendeu um traficante. Isso já existe, deputada. Quer dizer, já tem a estrutura da Polícia Civil, militar, já tem promotor, já tem presídio, já tem juiz. Quer dizer, combater o crime... Já existe a política pública. O que nós estamos falando, quando falamos de droga, é prevenção e tratamento. E isso não tem a ver com a polícia. Quer dizer, é isso que é o diferente, porque combater já existe lá. Ah, mas droga é uma questão de polícia. Sim, no combate, na prisão, no julgamento, é a questão da polícia. Agora, o tratamento, a polícia não tem expertise. A Sejus, o que o presídio vai fazer para prevenir? Ou seja, não é rebaixar, não. É afundar a política antidrogas. Lá, se já funciona pouco, lá não vai funcionar nada. Ou fica na C10, ou fica na saúde, que é onde melhor se trata, melhor se previne, melhor se trata a questão da droga. E continua a questão do combate lá nas outras secretarias afins. Porque, se a gente deixar da forma como está, enterra-se de vez qualquer política pública de prevenção e tratamento de droga em nosso Estado, que é um dos maiores fatores de criminalidade em qualquer lugar desse país. Então, sugiro, deputada, que seja a nossa interlocutora oficial, digamos assim, do consenso, se for esse o pensamento das novas deputadas, para que leve aos líderes que mantenham como está. falar para a deputada Chiara. Com todo respeito, deputado Luizinho, meu pai já foi secretário de drogas, então, eu sei um pouco, a nossa família sabe um pouco sobre esse assunto, eu tenho um assessor que foi dependente químico, meu pai tem cinco assessores que também passaram pelas drogas, e o melhor tratamento, a melhor prevenção que a gente tem no nosso Estado é o Proerde, que é feito pela polícia militar. Então, não tem como não falar que a polícia atua só para prender. A polícia também atua na prevenção com o Proerde, que é um projeto maravilhoso, e que o deputado no Brasil que mais indica emenda para essa área é o meu pai, deputado Eros Biondini. Então, nós, há quatro anos, eu não estava aqui como deputado estadual, mas meu pai estava como deputado federal, atuando incansavelmente contra as drogas, defendendo essa bandeira. Ontem, estive em Brasília e fui ao encontro do senador Cleitinho e, estando lá dentro do Senado, passou o senador Girão e falou com o senador Cleitinho assim, e o senador é, prova disso, se hoje o aborto e as drogas não são legalizadas no Brasil, é graças ao pai desse menino, deputado Eros Biondini. Então, nesse assunto, a gente tem propriedade, na CEDES não está funcionando, eu tenho contato com comunidades terapêuticas do Estado inteiro que não param de me mandar mensagens, que não param de me enviar ofícios, não está funcionando na CEDES, eu sou a favor que vá para a Sejuspe, sem, claro, diminuir o poder, sem se tornar superintendência, mas na CEDES não está caminhando, na CEDES a gente tem dificuldade de conversar, a gente tem dificuldade de ter interlocução, então, a melhor opção é que vá para a Sejuspe, mas sim, que a gente lute, presidente, delegado, a Sheila, para que não se torne superintendência, mas sim, subsecretaria, mas na secretaria da Sejuspe. Obrigada. Deputada, sim, a Polícia Militar tem uma conduta a Polícia Militar não é mais subordinada a Sejuspe, a Polícia Militar é subordinada ao governador, lá só cuida de agente penitenciário, lá só cuida de agente penitenciário, só cuida de presídio, esse é o problema, se não está funcionando na CEDES, vai funcionar muito menos lá, nós temos aqui que instituiu uma política pública real de combate à criminalidade. A Polícia Militar é subordinada ao gabinete do governador, é um órgão independente. Concordo, deputado, e eu queria, realmente, a política de drogas no Estado, ela tem que melhorar, melhorar muito, e eu queria saber, do senhor, de vossa excelência, quanto de emenda, de recursos, você está destinando, você quer destinar, porque só do meu pai foram mais de 20 milhões destinados para essa bandeira, porque, sim, a gente precisa trabalhar, precisamos cobrar o governo federal, cobrar o governo estadual, mas também a gente tem emenda, e as novas emendas também precisam ser destinadas para que, assim, a política pública seja de qualidade. Na verdade, a gente tem que olhar a política sobre drogas nos quatro eixos, nos quatro eixos, que é a prevenção, a prevenção, a repressão, que é a questão das polícias, a recuperação, que já é uma questão social, que é a recuperação feita pelas comunidades terapêuticas, pelos CAPES, então, é uma questão social, que é a recuperação. E depois, que também é uma questão social, é a reinserção, uma questão social, de política pública, que é a reinserção desse dependente químico em recuperação, que ele não se recupera, nunca está sempre em recuperação, a gente sabe disso, na vida, na sociedade, no trabalho, para que ele não recaia. Então, são quatro eixos importantes, e é um trabalho que a gente tem que fazer com muita responsabilidade, muito bem pensado. se existe hoje um gargalo em alguma secretaria, o governo do Estado tem a obrigação de corrigir esse gargalo. Ele tem a obrigação de fazer com que os serviços funcionem de fato, que eles funcionem. A gente não pode, muitas vezes, basear a troca, a alocação, porque hoje nós temos um subsecretário, um secretário que realmente, eu tenho as minhas deferências, ao nome dele, que é o doutor Rogério Greco, na SEJUSP, mas amanhã ele também é ligado à recuperação de dependentes químicos, que eu sei, a trabalhos sociais, mas amanhã pode não ter. Essas coisas são efêmeras, o que fica mesmo é a pauta, é o propósito, e tudo precisa funcionar de forma adequada. Então, por isso que a gente precisa realmente debater o tema, ouvir as opiniões, para que a gente chegue em um consenso bem, que realmente vá trazer resultado, porque hoje a gente tem visto que esse resultado não está chegando. Pela ordem, senhora presidente. Então, eu queria participar dessa discussão, até porque mais de 30 anos, quase 40 anos, trabalhando na área, não só tendo pessoas da família que passou pela situação, mas trabalhando não só na recuperação, mas também na prevenção, como pedagoga, fazendo palestras nas escolas, cuidando das famílias vítimas do álcool e das drogas, e fazendo um trabalho de ressocialização, reintegração social, familiar. Então, conhecedora do assunto, de muitos anos pesquisando sobre os problemas que vêm causados pelas drogas na nossa sociedade, vamos falar do nosso estado de Minas Gerais. E, conversando também com o governo, nós tivemos falado várias vezes que o governo reconhece que ele não deu conta de avançar nessa área, mas que ele quer avançar na pauta sobre drogas. Então, eu me coloquei à disposição para fazer parte dessa comissão, até porque é muito preocupada com a questão da prevenção. E nós sabemos que a recuperação, as pessoas falam que é como enxugar gelo. A gente sabe das comunidades terapêuticas que elas têm feito um grande trabalho para recuperar. A gente reconhece o trabalho do deputado Eres Biondino, que hoje é apresentado pela sua filha deputada, Chiara, do trabalho que ele tem feito. Então, eu coloco o meu coração, coloquei meu coração nessa comissão, porque a minha preocupação hoje, a minha preocupação hoje não é só recuperar, é evitar que as nossas crianças vão para as drogas. Como pedagoga, como palestrante, como pessoa que trabalha direto, de pessoas que eu resgatei, fui para a rua, vivi dentro de comunidade, cuidando das pessoas. Então, para o bem do nosso Estado, para o bem das famílias, das nossas crianças, nós precisamos sentar, nós precisamos discutir, nós precisamos fazer alguma coisa, conversar com o governo, porque essa mudança também me deixa muito preocupada. Porque, nossa presidente, como que a gente vai avançar? Como que a gente vai aqui produzir um trabalho que venha, vim de encontro ao nosso Estado, se nós não vamos ter estrutura suficiente para isso? Então, nós precisamos de estrutura, essa comissão precisa de estrutura, essa pasta precisa da estrutura, e precisamos, como você falou, de todos esses eixos. Todos fazem parte, tanto o que faz o trabalho da repressão, do combate, da prevenção, da recuperação. Sem esses quatro eixos, a gente não tem como desenvolver um trabalho aqui que vem realmente trazer um resultado eficaz, um resultado positivo para o nosso Estado de Minas Gerais. Então, estou aqui, eu parabenizo a cada deputada aqui pela fala, porque todas são de grande importância para o nosso crescimento. Aqui nós precisamos crescer. E eu estou nessa comissão e eu quero ver, eu sinto, eu quero ver essa pauta avançando, porque eu sei a dor de muitas famílias que tentou recuperar seus filhos e não conseguiu. Muitas famílias que perderam seus filhos para o crime, muitas famílias que perderam seus filhos foram assassinados. Poucos dias, eu tive uma notícia de um adolescente de 16 anos que foi assassinado, de alguém que eu conheço muito. Isso mexe, isso dói lá no fundo da alma da gente. Então, o que nós precisamos fazer? Porque hoje a gente sabe que o assunto que fala, ah, tratar é como enxugar a gênera, a gente sabe que não é como enxugar a gênera, porque eu tenho muitas pessoas que foram recuperadas, restauradas, ressocializadas, as pessoas que estão aí fazendo história no nosso estado de Minas Gerais. Mas a minha preocupação hoje é a prevenção. Essa é a minha fala. Obrigada. Obrigada, deputado Marli. Eu gostaria que aqui na comissão regimental, antes que os deputados falem pela ordem, para que a gente possa passar a palavra aos deputados. Pela ordem, delegada Sheila, com a pena aos colegas, delegado, ao deputado Luizinho não estar aqui, porque mais do que nunca, viu, deputada Marli, deputado Caporezo, a gente precisa de uma política no estado eficaz, porque uma das primeiras coisas que o governo Lula fez, quando assumiu, foi acabar com a Secretaria de Drogas. O PT não defende, o PT é a favor da liberação das drogas. O PT não está preocupado com tantos moradores de ruas que estão inseridos nas drogas. Nada disso. O PT é a favor das drogas. Então, é uma pena ele não estar aqui, mas Caporezo está aqui, eu o convidei. É um prazer Caporezo ter você na nossa comissão, uma pessoa também que luta muito por isso, e eu sei que ao seu lado a gente vai trabalhar muito, porque, volto a dizer, a gente precisa mais do que nunca nos unir, dizer que o governador precisa olhar com essa causa. Eu lembro que, quando o Lula foi eleito, eu voltei com o vice-governador Matheus Simões no avião, e eu falei com ele, é, governador, a gente precisa agora olhar para as drogas com carinho, para a prevenção com carinho, porque, se depender da nacional, é só ladeira abaixo, é cada dia mais pessoas nas drogas. Então, precisamos nos unir para que o Estado de Minas volte a ser referência e que mesmo a nacional andando contra a maré e querendo acabar com a pasta de prevenção das drogas, o governo de Minas vai lutar com os deputados que aqui estão e nós diminuiremos o indício de pessoas, de crianças, de jovens nas drogas. Uma parte, por favor. Com a palavra, deputado Caporizzo. Bom dia, deputadas, delegada Sheila, deputada Marli Ribeiro. É uma pena realmente que o deputado Luizinho do PT tenha saído. Quero parabenizar, em especial... Agora, sua pergunta assustou ele. Quero parabenizar, em especial, a deputada Chiara pela luta, a mais jovem parlamentar eleita na história de Minas Gerais e que está agindo com muita coragem. Sabe o que o professor Olavo de Carvalho falava a respeito de coragem, Chiara? Falava que não adianta você buscar coragem. Porque coragem não é uma causa, ela é uma consequência, ela é um sintoma. A causa é o amor. Quando você tem amor pelo próximo, quando você tem amor por uma causa, invariavelmente você vai defender ela contra a decadência. E aí você age com coragem. E eu admiro a tua coragem, a maneira que você tem defendido e se portado aqui dentro ao defender os seus valores. E essa questão das drogas não é uma questão aqui de achismos, mas de comprovação histórica de um contexto. Quem defende a família sabe que as drogas destrói a família. E falar que o PT tem envolvimento com drogas, inclusive o narcotráfico latino-americano de drogas, não é falar de achismo ou de conjectura, mas sim de história. Lá no início da década de 90, quando Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo para tentar reconquistar na América Latina o que haviam perdido no Oriente Europeu com a queda da União Soviética. E qual era uma das principais organizações que fazia parte do Foro de São Paulo? As FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Colombianas do escambau. Na Colômbia, eles são chamados de Forças Armadas Revolucionárias Comunistas. Hoje, uma das principais forças do narcotráfico latino-americano de drogas. Nós já tivemos declarações aí de um grande líder do PCC falando que tinha diálogos cabulosos com o PT. Então, assim, qual é o futuro que esse câncer em forma de partido tem para oferecer para o Brasil? Nada. Só miséria. Na condição de policial militar, eu sei bem, eu falo com propriedade aqui, o mal que as drogas causam dentro da sociedade. Aí tem gente que fala, não, mas tem droga que não é tão forte, vamos liberar a maconha, porque a maconha é medicinal. Olha, toda droga, ela tem a possibilidade de ser utilizada de maneira medicinal. A gente tem que ver a questão da dosagem. Agora, fumar maconha? Existe uma pesquisa séria que demonstra que quem utiliza maconha aumenta em 300% a chance de desenvolver esquizofrenia, uma doença psiquiátrica séria e incurável que mantém a pessoa em um estado de agonia psicótico perpétuo. Então, essa é a droga tranquila, mas a esquerda é tão hipócrita, a esquerda é tão cara de pau, que eles têm coragem de fazer marcha da maconha enquanto enchem o meu saco, porque eu gosto de pitão e cigarro de palha, porque eu gosto de um charuto. Ué, não dá para entender a hipocrisia dessas pessoas, é muita patifaria. Eles obrigam um mercado que gera milhões em impostos de arrecadação para o Brasil e para o estado de Minas Gerais a colocar esse produto causa câncer, esse produto causa impotência sexual, mas eles querem liberar a maconha. Será o que que causa a maconha, então? Outra coisa, a maconha é a porta de entrada para drogas muito mais pesadas. E eu sei que o tráfico de drogas alimenta todo o mercado do crime. A delegada Sheila sabe muito bem disso também. Quantos ladrões, assaltantes, quantas mortes são feitas em assalto a mão armada, porque o cara precisa manter a droga. Como falou o PR9, o ladrão, descondenado, Molusco, falou o seguinte, ah não, porque eu não aguento ver a polícia batendo em um jovem porque ele roubou um celular. Por que que o jovem está roubando celular? Porque é uma porcaria de um drogado. É para manter o vício. Então, assim, a gente tem que falar que o que o PT defende no nosso estado e no nosso país é a decadência, é a destruição da família e a proliferação das drogas. E é por isso que a gente vai lutar sempre contra essas pautas. Agradeço o convite e contem sempre comigo. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada, deputado Caporezo. Pela ordem. Vamos caminhar para o encerramento, senhores deputados, porque nós temos plenário em discussão. Para enterrar, quero só agradecer você, Caporezo, deputado Caporezo, e dizer que é hipocrisia mesmo. Um deputado sentar, falar que a gente precisa, que vai ser uma decadência, que vai enterrar a política de drogas no estado. se for para a SEJUSP e não se importar com o fim da Secretaria de Drogas Nacional do presidente, que é do mesmo partido que ele. E hipocrisia sem tamanho. Então, vamos lá e vamos lutar para ser subsecretaria na pauta da SEJUSP. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros... Desculpa. Pela ordem aqui, acabei... Com a palavra. A presença do Maguinho aqui na comissão, uma pessoa lutadora aí pelas drogas, e também vereador Gerson de Varela, da Câmara de Muraé, vereador Fernando Rodrigues. Obrigada e desculpa. Sejam bem-vindos sempre aqui na comissão. Pela ordem, cumprimentar também o pessoal da Nação Conservadora, que também está presente aí, e dão tanto apoio a nós. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto